Onde eu to aqui? Perto de Freixeiras Ali atrás é o posto de saúde Vamos lá Lama não Cheia aqui Mas é isso aí né Vamos lá Essa aqui é a entrada de Freixeiras Já vim muito a pé pra cá Podia sair pra andar Um espaço gigante na canoa Que vem por aqui Por essa estrada aqui à direita E pra cá Vamos pra Garanhuns Aqui tá meio Meio não, tá? Muito dessa estrada, viu? Perfeito São João Vamos ajeitar as estradas, meu amigo Juntar aí Um de Garanhuns, né? Maranhuns, né? Tchau Maranhuns 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 Em Aqui é até a área ruim. Aqui é até a área ruim. Aqui é 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 a área ruim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.